Vice-presidente de bancada CNRT, deputado patrocínio Fernandes Tehan, programa sexta básica, a Ossação Caridade Membro União, que a Ossão, a Ossação Russa, membro governo União Bolsa, mas bem, a Ossão povo União, bel-retanha, aprova-se o parlamento e programa nem contra as regras de estado de emergência, também o povo continua sendo mal. O povo precisa ter, o povo precisa ter, o povo não precisa ter. Sexta básica, a Ossação Caridade Membro de governo União Bolsa, que a Ossão, a Ossão, a Ossão, a Ossão, a Ossão e a Ossão, que a Ossão, a Ossão, a Ossão, a Ossão, a Ossão, que a Ossão, a Ossão, a Ossão, a Ossão, a Ossão, mas bem, o direito próprio, o povo união, o parlamento nacional, aprova-se o parlamento geral do estado de 2020, e o povo, o povo, a Ossão, a Ossão, a Ossão, a Ossão e a Ossão, a Ossão, a Ossão, a Ossão, a Ossão, a Ossão, a Ossão. Agora, a Ossão, o povo, o povo, a Ossão, a Ossão, quando exigirá os programas, os países que estão principalmente, o governo juega o rei rei com os ministros da ONU, no almoço da exigência do Estado ensinador, assim que a Ossão começará o governo do Brasil, Não é a maneira da questão, devemos mudar todas as questões, também devemos aprovar o Parlamento Nacional.